Hoje vai ser uma festa Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde fim É big, é big, é big, é big, é big É ara, é ara, é ara, é ara, é ara Rá, ti, pum Hoje vai ser uma festa Bono e Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber E felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde fim Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde fim Aí galera, libera as ruas desse mal humor Libera geral Uhul! 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 Então libera! Então libera! Uhul! Uhul! Então libera! Uhul! 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 Então libera! Uhul! 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 Então libera! Uhul! 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 Então libera! Uhul! 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 Libera a sua boca pra sorrir O melhor remédio que impede é se divertir Me vise do passado que eu te dou Pra ficar tão bem de bem com a vida como eu Libera! Cane-se tudo que te sufoca Tudo aquilo que te impede de poder criar Então libera! 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 Então libera! Libera! Liberta sobretudo o coração Não despreze muito a força da impulsão Liberta o corpo pra poder sentir Os desejos, as vontades e que ele impedir Libera! Canta mais alto, mostra a tua voz O que importa, o que os outros vão pensar de novo Então libera! Então libera! Então libera! Então libera! Então libera! Então libera! E aí, criançada! Quem tá afim de cantar comigo? Meu barquinho! Faz barulho aí! O vento balançou O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar E quis me afogar E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento balançou O vento ele aclamou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Eu não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou seu vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Ele me guardará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou seu vento soprar Seu nome eu chamarei Ele me socorrerá E pra cantar comigo Quero chamar Os meus amiguinhos Nicolas Henrique E Mateus Micael O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou O medo me cercou Diz que me afogar Mas então eu clamei Ao ritmo de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Vamos lá, criança! Vamo junto! Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Eu clamarei Se o medo me cercar Ou seu vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz Mil caberão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Se o vento soprar a força da tua vida Clome com nome Jesus E Ele te socorrerá E Ele te socorrerá Não tem como mais socorrerá Se o vento soprar a força da tua vida Jesus de Nazaré Se o vento me cercar Se o vento soprar Se o vento soprar Se o vento eu clamarei E Ele me socorrerá Foi tão gostoso Eu até queria cantar de novo